Pessoal, eu acho que o Milley caiu no caso da Atlas Quantum Argentina, hein? Vamos entender essa história aqui. Ele está sendo acusado, o Milley, o libertário, candidato a presidente na Argentina, está sendo acusado de promover uma pirâmide de Bitcoin. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Maximiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Milley, não preciso apresentar para vocês, é um grande libertário argentino, responsável por levar a palavra do libertarianismo, das ideias liberais na economia, para muita gente lá na Argentina. E mais do que isso, é um candidato que está aparecendo na frente das pesquisas lá da Argentina, com muita chance de ganhar em 2023. Pode ser que a Argentina tenha o primeiro candidato, o primeiro presidente libertário da América Latina. Olha que maravilha, né? Porém, parece que ele se envolveu numa polêmica, tá? O envolvimento dele, nesse caso, é muito menor do que o pessoal quer fazer crer. Evidentemente que o pessoal lá da Argentina vai aproveitar isso para tentar atacar ele politicamente, né? O que ele fez, na verdade, foi o seguinte. Ele fez um post elogiando uma empresa chamada CoinEx Investimentos. E fez um videozinho no local deles lá e coisa e tal. Mas, segundo ele, ele não tem nenhuma ligação com a empresa. Ele achou que era uma boa ideia, achou que era uma empresa legítima. E o curioso é o seguinte. É que, na verdade, olha só. A CoinEx contava com uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais. E afirmava usar ferramentas como inteligência artificial, robô e negaciadores especialistas para automatizar as transações para investidores e gerar muito dinheiro para eles. Caramba, isso não parece muito com a Atlas Quantum? A Atlas Quantum foi um caso aqui no Brasil muito parecido com ele. Ela falava que era uma empresa que você botava o dinheiro lá, botava Bitcoin na empresa. E ela fazia a chamada arbitragem. Quando você tem Bitcoin sendo vendido em uma exchange por um valor maior e num valor menor na outra exchange, ela comprava no valor menor e vendia no valor maior e ganhava um lucrozinho nisso daí. Isso, no início do mercado Bitcoin, era uma coisa que era possível fazer mesmo. Porque você tinha muitas corretoras diferentes e o mercado ainda era um mercado muito incipiente. Então, você ainda tinha esse tipo de coisa de uma grande diferença entre os preços. a ponto de valer a pena fazer essas coisas. Comprar no mais barato, vender no mais caro. Hoje em dia, é muito difícil. Porque os preços meio que chegaram num patamar que é muito difícil você fazer arbitragem hoje com Bitcoin. Não tem uma variação tão grande assim. E como você tem a própria taxa da compra e venda do Bitcoin, no final das contas, você acaba não tendo lucro nessa eventual arbitragem no Bitcoin. Mas o que a Atlas Quantum falava aqui no Brasil é que ela tinha robôs com não sei o que lá, com algoritmo proprietário que ficava comprando e vendendo e coisa e tal. E muita gente botou dinheiro na Atlas Quantum e no final das contas, a Atlas Quantum teve problemas e acabou deixando um monte de gente aí sem o dinheiro. Vocês podem reparar que eu evitei falar que a Atlas Quantum foi uma fraude porque a verdade é que eu não sei como é que está o processo lá e eu não quero ficar levando o processo de graça aí por difamação ou coisa e tal. O que aconteceu? O que eu sei que foi isso. A Atlas Quantum fechou, deixou um monte de gente na mão. E aqui, essa empresa aqui parece muito similar. Olha só. Então, a Coinex, ela fazia... Está aqui o site dela aqui. Inverte Tuvida. Inverte em Coinex World. E aí fala sobre como é que você ganha com investimentos e coisa e tal. E, inclusive, essa empresa aqui, ela fala muito pouco pelo que está escrito aqui. É possível que eles tenham mudado. Mas o que fala aqui é que fala mais de investimento mesmo. Não necessariamente de Bitcoin. Não necessariamente de criptomoedas. É possível que eles estivessem usando o mote das criptomoedas antes. Mas como as criptomoedas estão em baixa nesse momento, eles mudaram a propaganda para dizer que é investimento normal. Mas, de novo, eles dizem aqui que garantem retorno e coisa e tal. Gente, toma cuidado com isso. Não existe retorno garantido. O investimento que você bota dinheiro e tem certeza que vai ganhar. É 100% é fraude isso. 100% é problema. Enfim, o cara parece que o Milley teceu elogios a essa empresa. Aí não se sabe se foi um anúncio pago por ela. Porque isso é uma coisa que acontece. Tem muita corretora de criptomoedas. Coisa de criptomoedas que até me perguntam se eu não quero fazer propaganda. Eu não quero. Não faço propaganda porque eu tenho muito medo disso. Justamente desse tipo de situação. Mas o Bitcoin, eu falo, olha, eu compro Bitcoin. Outra criptomoeda, nenhuma eu compro. Nenhuma delas eu indico para ninguém comprar. Lógico, se você quiser arriscar, você se arrisca. Eu só recomendo o Bitcoin. E, enfim, o que aconteceu parece que a empresa foi investigada pelo Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários da Argentina, que ela não tinha autorização para operar no país. Olha só como é que é igual até a forma como a empresa caiu, né? Porque a Atlas Quantum aqui no Brasil foi o mesmo processo. Em princípio, estava tudo funcionando com a Atlas Quantum. Até o momento que a CVM falou que ela não podia operar. E aí, quando a CVM falou isso, um monte de gente começou a tirar dinheiro. E daí, o fato é que a Atlas Quantum aí desabou, né? E parece que foi a mesma coisa com essa Quinex lá na Argentina. Deixou um monte de gente na mão. Parece que o problema é muito similar. E agora estão aproveitando que o Milley é um político. Então, evidentemente, o pessoal está avisando ele, né? Estão querendo pegar esse caso. Ele não era envolvido com essa empresa de forma alguma. Mas, como ele fez ali alguma propaganda, no final das contas, estão colocando ele para pagar esse pato. Botaram ele na justiça lá. E aí, olha a espetada que eles dão no Milley aqui, né? Olha só. Com 51 anos de idade, Milley é um economista libertário a favor do Bitcoin, que já chamou o Banco Central da Argentina de fraude, né? Aí, você já está dizendo, está vendo? O Milley acha que o Banco Central é fraude, mas está fazendo propaganda de uma empresa de investimento que é fraudulenta, né? É, só que o Banco Central é uma fraude mesmo. Na verdade, é por isso que os argentinos veem o peso desvalorizar todo mês. Por isso que a gente vê o real desvalorizar o tempo todo. Porque o Banco Central é uma fraude mesmo, né? O fato de ter uma fraude de um lado não tira o fato da outro lado ser fraude também, né? Enfim, está na cara que isso daqui é uma forma de atingir o Milley, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Mas serve de alerta aí para todo mundo com relação a esses problemas. Infelizmente, o Bitcoin em si não é uma fraude. O Bitcoin é uma moeda que funciona muito bem. A questão é, muita gente usa o nome Bitcoin para aplicar fraude. Aliás, tem muita fraude que tem por aí que sequer as pessoas compram de fato o Bitcoin. O cara fala que está investindo em Bitcoin, fala que está investindo, mas você não viu o Bitcoin mesmo. Para você ter Bitcoin mesmo, você precisa ter uma carteira Bitcoin, que você vai guardar o seu Bitcoin. Só confie no Bitcoin que está na sua carteira pessoal. É muito importante isso. Bitcoin, se não está na sua carteira pessoal, se a chave não é sua, você não é dono do Bitcoin. E mesmo assim, o Bitcoin não é um investimento. Ele não tem garantia de que ele vai subir de valor. É uma outra moeda, como o dólar, né? Você pode investir em uma outra moeda? Pode. Se você comprar uma moeda pelo valor mais baixo, esperando que ela suba, você ganha dinheiro. Aqui no Brasil, na época que a inflação aqui era muito maior que lá nos Estados Unidos, você podia investir em dólar. Você comprava dólar. Como o real desvalorizava, na verdade na época era o cruzeiro, o cruzado, sei lá o quê. Como a moeda brasileira desvalorizava muito rápido, o dólar sempre valorizava, você investia em dólar. Agora, o Bitcoin é a mesma coisa. Se você tiver um país com uma moeda muito fraca, na Argentina, por exemplo, que está uma inflação muito alta lá neste momento, você pode investir em outra moeda. O Bitcoin é uma ótima alternativa. O pessoal tem investido até em peso boliviano, porque o peso boliviano está mais estável do que o peso argentino. Enfim, mas lembra, a moeda não é uma garantia de melhora, ela não produz nada, não é uma ação de uma empresa. Uma ação de uma empresa, em tese, a empresa está produzindo coisas, está se enriquecendo. Aquela sua ação pode realmente gerar dividendos com o tempo, gerar valor com o tempo. O Bitcoin não gera dividendos. O Bitcoin é especulação pura. Se você quiser ganhar dinheiro, é só com especulação. É comprando barato e vendendo caro. Agora, isso não é garantido. Você não sabe o valor do Bitcoin. Então, é aquela recomendação que eu faço sempre. Eu compro Bitcoin por ideologia. Eu compro Bitcoin porque eu acredito em ter moeda longe do Estado. O Estado vai cada vez ficar numa situação pior daqui pra frente, cada vez mais ter dificuldade de honrar seus débitos, e vai acabar destruindo a moeda cada vez mais rápido. Eu falo de maneira geral, não do Estado brasileiro em particular, mas o Estado brasileiro vai acabar indo nessa onda também. Então, essa é a minha visão. Vai ser agora? Vai ser daqui a 10 anos? Daqui a 50 anos? Eu não sei. Mas eu acredito nisso. Ou seja, eu acho que realmente a economia vai fazer o Estado perder importância, a moeda estatal desvalorizar no longo prazo. Não é coisa pra agora, não. Você acha que vai ganhar dinheiro rápido? Não vai, não. Mas, enfim, é uma possibilidade isso daí. Bitcoin. E Bitcoin na sua mão. Não é Bitcoin na corretora. O Bitcoin no Nubank, que fica lá no Nubank e você não consegue mexer com ele. Não, isso aí não. Foge disso. É só Bitcoin na sua mão que vale. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.